Ela estava só. Era uma noite assombrosa em uma cabana abandonada onde não havia mais nada, apenas uma senhorita bondosa. Ela estava grávida, mas não havia ninguém que pudesse lhe ajudar a dar à luz a seu neném. Ela estava fraca. Há mais de três dias que não come, grávida de um menino, Elvis será o seu nome. E no momento de um raio, ela tomou um susto, sentiu uma forte dor e teve um desmaio. E no momento em que acordou sem saber o que aconteceu, o menino estava em seu colo, como é que ele nasceu? E no momento em que pensou, uma voz ecoou do escuro daquela cabana, senhor das trevas eu sou. Essa criança está destinada a conquistar o mundo, porém nunca vai ser amada. Essa criança se tornará portadora das trevas e o mundo dominará. Essa criança vai ter poderes nessa terra quadrada, escravizará todos os seres. Ao olhar para o senhor, ela sentiu um tremor nessa criança, não tem amor. Ao olhar para o lado, ela viu o maculado e disse, esse garoto está fadado. Ao olhar para o menino, a senhorita notou que Elvis, em seu olho, brilhava o seu destino. Sem muito pensar, de sua dor esqueceu, abandonou o menino e da cabana fugiu. Sem muito chorar, rapidamente a criança cresceu, abraçou o seu destino e seus poderes das trevas emergiu. Sem muito esperar para o mundo Elvis, o vilão apareceu, montou o seu covil clandestino e o seu destino cumpriu. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL